Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Insoluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você, que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor, para o meu coração Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você, que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor, para o meu coração 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 Juro que nunca mais te quero Por isso que me vou borracho por o caminho, amigo Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou um eterno apaixonado por você Se for pra ser seu escravo Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra ser seu escravo 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 Ela era quase criança Nos sonhos bons de menina Se for pra ser seu escravo Queria ser bem famosa Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornar Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem clama demais A pena se é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A plateia vem De vez em quando Ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu A bailarina venceu E tem fama demais A pena se é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A pareia vem Você me pede Nesta noite Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique Que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Quando eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora Resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa Que sempre Não dorme Confesso Que sem você Não vou dormir O seu destino Foi construído Por suas mãos Faz dois anos Que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fique esta noite Como lembrança Do que acabou Agora Agora Resta A partir Vida minha Eu tenho Que deixar Você aqui Chorando Chorando Confessa Que sem Que não Dorme Confesso Que sem você Não vou dormir Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Deste mão de amor Na boa fiança E quando a noite Vai se harmonizando No clarão da hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o último Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se harmonizando No clarão da hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o último Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Onde anda meu amor Que não me telefona mais Não sabia a falta Que você me faz Tenho andado Paixão Se você não voltar Paixão 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 Consegui Consegui te esquecer É só por ter Só Deus pode apagar Só Deus pode apagar As marcas que você deixou Aqui dentro do meu peito Ainda existe um grande amor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô maluco pra te ver Tô morrendo de saudade Saudade de você É paixão Paixão Se você não voltar Paixão 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 Vai me matar Paixão Paixão Se você não voltar Paixão 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 Vai me matar Como é que pode ao ficarmos noivos Ela me jurava que eu era o homem que ela desejava O motivo ideal pra se casar com ela Frente aos convidados, me beijou na boca e me chamou de lindo De felicidade fui dormir sorrindo e passei a noite sonhando com ela E desci do som, no dia seguinte vi meu sonho morto Quando alucinado eu a vi com outro Num carro vermelho, vindo de um motel Que bobo eu fui, para o casamento eu fazia planos No momento em que outro estava amando A quem eu levaria em lua de mel A quem eu levaria em lua de mel Que desilusão No dia seguinte vi meu sonho morto Quando alucinado eu a vi com outro Num carro vermelho, vindo de um motel Que bobo eu fui, para o casamento eu fazia planos No momento em que outro estava amando A quem eu levaria em lua de mel 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 Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Pro teu amor se entregar totalmente Sem ressonhos, sem olhar pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Pro teu amor se entregar totalmente Sem ressonhos, sem olhar pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sonhar Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Tô sabendo 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 Teventa sozinho Disse em segredo ao amigo meu que sem meu carinho muito já sofreu naquele momento que me disse adeus seu coração chorou se quiser voltar pode vir agora pra recomeçar essa nossa história se você errou eu não sou perfeito pois eu não consigo tirar você do peito quando existe amor tudo vale a pena se a saudade dói solidão condena dói faz tempo que eu te quero do meu lado dois corações apaixonados dois corpos do azar mas não só coração louca paixão essa é a nossa paixão te abraçar te abraçar comigo te envolver te enlouquecer sem juízo tá doendo tá doendo tô sofrendo enlouquecendo de amor quero seus beijos seus carinhos seu amor tá doendo tá doendo tô sofrendo tô sofrendo enlouquecendo de amor quero seus beijos seus carinhos preciso preciso desse amor agora eu quero convidar o meu amigo robson santos la abertura de lava chata obrigado cristiano neves vamos nós com momentos de paixão mais tempo que eu te quero do meu lado dois corações apaixonados dois corpos do azar mas e um só coração louca paixão essa é a nossa história te abraçar te abraçar comigo te envolver enlouquecer sem juízo tá doendo tô sofrendo enlouquecendo de amor quero seus beijos teus carinhos seu amor tá doendo tô sofrendo enlouquecendo de amor quero seus beijos teus carinhos preciso desse amor tá doendo tô sofrendo enlouquecendo enlouquecendo de amor quero seus beijos seus carinhos preciso desse amor gruco momentos toca com a gente que eu te amo e eu te amo e eu te amo e eu te amo Porque chora, vida minha, a tristeza não vale seu pranto Você vive tão sozinha, que ao me der triste assim sofro tanto É que amava, mande-me embora, ouve bem o que vou te pedir Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nessa hora Só pra dela cantar e sorrir Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nessa hora Só pra dela cantar e sorrir Vê se apaga do seu rosto O martírio e a duela solidão Me revolta o desmoço Me maltrata o seu coração Me sorria, eu lhe peço Vamos juntos construir o mar Meu carinho e o silêncio Me propunho a pagar qualquer preço Só pra dela sorrir e cantar Meu carinho e o silêncio Me propunho a pagar qualquer preço Só pra dela sorrir e cantar Anjo Toda vez que te procuro você não está Deixa ao menos um recado e onde te encontrar Quero saber da sua vida Anjo Eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu me quero boa luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor, você me ignora Se choro de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos De fé e machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo Eu te quero tanto, tanto e só você não vê Anjo Eu me entrego boa luta pra não te perder Eu me entrego boa luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor Se falo de amor, você me ignora Se choro de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos Me fere e machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo Anjo